Como o próprio nome já diz, a raça pastora alemão é originária da Alemanha, e os antecessores dessa raça são datados do século XII. A partir do século XIX, um oficial da cavalaria chamado Max von decidiu utilizar sua aposentadoria para criar uma raça uniforme e de excelência. Seu objetivo era juntar todas as melhores características do cães pastores existentes pelas diversas regiões da Alemanha a fim de chegar a uma raça perfeita. Objetivo Seu objetivo foi alcançado com louvor, e hoje o pastor alemão é uma das raças mais conhecidas e apreciadas no mundo todo. Mesmo tendo ganhado o mundo rapidamente na época da Primeira Guerra Mundial, qualquer coisa que remetesse aos alemães era estigmatizada. Nome O American Kell Club mudou o nome da raça pastor alemão para cão pastor, e na Inglaterra ele passou a ser chamado de Lobo da Auscássia. No entanto, em 1921, o AKSC retornou o nome pastor alemão, mas na Inglaterra ele só voltou a ser chamado assim em 1977. Fama Os cachorros da raça pastor alemão ficaram ainda mais famosos, os diversos aparecimentos na TV e no cinema, principalmente com o Hin Chin Chin, um pastor alemão astro do seu próprio programa de televisão, fizeram deles exemplares muitos almejados. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou inscreva-se no nosso canal e tchau. E aí E aí